Tarde, né meu povo, pós-almoço por aqui, na verdade estamos caminhando pro finalzinho da tarde Já finalizei nossa labuta diária, né, ou glória E agora eu vou bater um bolinho pro café da tarde Sabe aquele bolinho com sabor de infância? Gente, tem tanto tempo que eu não faço E eu não sei nem porquê, porque minha família ama esse bolo Já vou colocar aqui meu avental pra gente começar, né, com a nossa receitinha Já vou mostrar os ingredientes pra vocês É uma receitinha super fácil de fazer e fica uma delícia, gente Vocês não tem noção, que delícia que é esse bolo E eu vou despejar aqui meu açúcar e eu tô aqui pensando Gente, esse açúcar refinado do mião, ele faz parte da minha vida Desde a minha infância eu lembro das minhas tias Fazer o uso dele, né, pra fazer as receitinhas de bolo Depois que eu casei, dei continuidade, né, usando açúcar e união Nas minhas receitinhas de bolo E gente, primeiro eu vou tá batendo aqui os ovos, o açúcar e o óleo Depois eu vou despejar, colocar os ingredientes secos e mexer a mão, tá? Quem quiser colocar na batedeira E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já coloquei o forno para aquecer, né? Porque a gente já está finalizando aqui. E o que eu sempre falo, sempre que for assar um bolo, coloco o forno para aquecer. Nunca asse bolo com forno frio. E nunca abra o forno na hora que estiver no processo de assando ali, antes de 25, 30 minutos. O bolo já está no forno, né? Agora espera ele assar, depende do forno, né? Em torno de 30, 35 minutos. E, gente, vocês viram que está rolando um programa de fidelidade da União? Juntou, trocou União. Não é promoção, é fidelidade mesmo. E é muito fácil para a gente estar participando. Na compra de 10 reais em produtos União, por cupom fiscal, você ganha um selo. Aí é só juntar os selos e trocar por brindes. Cada brinde tem uma quantidade de selo necessária. Brindes vão desde avental. Esse que eu estou usando é um brinde, ó. Lindo, né? Eu só tinha o avental, agora temos outros aventais. O avental, pano de prato, pote de açúcar, café. E além desses utensílios de cozinha, tem um livro de receitas que é um clássico da União. Vou estar compartilhando aqui com vocês todos os brindes. E para mais informações, quem quiser estar participando desse programa de fidelidade e estar trocando os selos, né, por brindes, que eu acho super válido, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O link do site, só vocês estão entrando e conferindo como que funciona direitinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês os brindes, ó. Vocês podem estar juntando os selos e estar trocando, né? Cada brinde tem uma quantidade de selo, né, determinada ali na hora. Aí vocês tem que estar entrando no site e conferindo direitinho como que funciona. Mas, ó, olha os aventais. Tem esse branco que eu estou usando, tem o vermelhinho, tem o verde, cada um mais lindo que o outro. Tem os paninhos de prato, você lava e eu seca com a marca União. Aqui tem outro, ó. Tudo é eu nessa casa. Olha que mimo o açucareiro, gente. Que gracinha, olha. Ai, muito fofo. Ó, com a colherinha e tudo, tá vendo? Ó, muito bonitinho. Veio também o copo medida, né, o qual a gente já estreou também. Amei. Veio o pote de açúcar também, já estreamos com açúcar União, claro. E o pote de café, já tem Café União também. E, gente, eu amei. Olha aqui que luxo. Essa coleção de receitas União, sabor que transforma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já tinha dado uma olhadinha. Vou usar muito isso aqui, porque tem cada receitinha legal pra gente estar reproduzindo, sabe? E fácil, ó. E bom, ó, tá vendo? Um livro de receita muito bom. Capa dura, tudo direitinho. Olha que lindo, gente. Aqui um pouquinho da história, né? E quais os produtos União aqui tem, ó. Tá vendo? Todos os tipos de açúcar. Aqui todas as medidas. O que equivale cada medida. Achei bem legal. Colher medidora. E aqui o índice de receita. Olha aqui, ó. Deia de arroz doce, bala baiana, bala de coco, doce de leite cremoso. Nossa, tem tanta receitinha, gente. Geléia de aboticaba, geléia de maracujá, geléia de morango, de pimenta. Amei. Pavê de limão, brownie, pé de moleque. Picolé de leite em pó, pipoca com leite de coco, pudim de café, pudim de pão, pudim de leite, queijadinha, rabanada. Então, assim, é muito completinha. Que delícia, gente. Eu sou apaixonada com arroz doce. Amo. E com certeza vou reproduzir esse aqui depois pra vocês. E com certeza vou reproduzir esse aqui. E com certeza vou reproduzir esse aqui. Gente, e não perca tempo pra cadastrar os produtos no site. Pra acumular pontos e trocar, né, por brindes incríveis como esses que eu mostrei aí pra vocês. Juntou, trocou união, o sabor que transforma.